E pode chamar de acidente E pode espalhar que eu não presto E pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Mas sua saudade traz ele de cor Quem sou eu? O que a boca xinga, o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Mas sua saudade traz ele de cor Quem sou eu? O que a boca xinga, o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Mais uma música pra galera se apaixonar, bora E não fui eu que pôs o fim, mas eu sofri primeiro Então não vai ser eu que vai sair e ir atrás de consertar seu eu Vai doer, vai dar saudade, mas foi um ato tão covarde Nem perdoa, nem por caridade Tenta a sorte, faz em tudo, manda áudio de um minuto O que se escutar já vai ser muito E quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé E quem termina não tem o direito de voltar quando quer E quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé E quem termina não tem o direito de voltar quando quer E não fui eu que pôs o fim, mas eu sofri primeiro Então não vai ser eu que vai sair e ir atrás de consertar seu eu Vai doer, vai dar saudade, mas foi um ato tão covarde Nem perdoa, nem por caridade Tenta a sorte, faz em tudo, manda áudio de um minuto E quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé E quem termina não tem o direito de voltar quando quer Quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé E quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé E quem termina não tem o direito de voltar quando quer Agora meu parceiro pequeno, gravações Seu look Alagoinha da Rocha Vou te fazer uma pergunta Eu quero que você responda Por que você fez isso comigo? Será que o meu coração não tem juiz? Quantas noites viradas, virando garrafa Por um amor que no fundo era pirata Me entreguei até demais Eu tô sofrendo em fatos reais Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Quantas noites viradas, virando garrafa Por um amor que no fundo era pirata Me entreguei até demais Me entreguei até demais Eu tô sofrendo em fatos reais Eu tô sofrendo em fatos reais Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Então volta pra minha vida Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo Foi porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil reerguer É quando a tarde tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero E dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congena o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo Foi porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil reerguer É tombo É tombo a tarde tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Pro meu desespero É no meu orgulho e eu volto no estalar de dedo A gente tá adiando essa conversa faz um tempo Ignorando Ignorando o que vem acontecendo Zero clima Essa casa deu saudade até das nossas brigas Tô boba e dó demais Assumi que eu não tô Tudo mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata Maltrata Tá foda eu não tô bem Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso filho esse filme diz que sim Bora meu parceiro Francisco C.D.S. Afonso Divulgações Bora meu parceiro J.I.J.S. Rumo Estúdio A gente tá adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima Essa casa deu saudade até das nossas brigas Boba e dó demais Assumir que eu não tô mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu Não queria ser tão dependente assim O amor que curava O amor que curava hoje mata Maltrata Tá foda Eu não tô bem Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Sou a de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio O nosso silêncio me diz que sim Agora meu parceiro J.I.J.S. Home Estúdio A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade Eu desejo um do seu beijo E quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é online E eu um beijo Passa beijo, passa cama Lembro de você e fúdio Pensa no solteiro Apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e fúdio Pensa no solteiro Apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa cama Lembro de você e fúdio Pensa no solteiro Apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e fúdio Pensar num solteiro apaixonado sempre o dor A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade Eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro do banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é o online e o umbevo Basta beijo, basta cama, lembro de você Fujo, pensando solteiro apaixonado e sem futuro Parece meio esquema, mas não é você Eu curo, pensando solteiro apaixonado e sem futuro Basta beijo, basta cama, lembro de você Fujo, pensando solteiro apaixonado e sem futuro Parece meio esquema, mas não é você Eu curo, pensando solteiro apaixonado e sem futuro Em nome de Ativa Produção Com uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você O brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar É sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar É doi demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar A brilha do seu É sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver os sonhos se perder no ar E dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver os sonhos se perder no ar Bora minha galera da torre e som Você não ouve, você sente Alô Bil, alô Sidney Tamo junto Bora aí meu São Paredão Paredão galera do corpo Vamos junto História Rob e o show Música apaixonada pra galera É mais uma nossa Bora bebê Tá indudível hein Bancando a difícil né O não dá o braço a torcer O mais orgulhosa ainda tá pra nascer Mas eu te conheço bem Sei cada detalhe pra te envolver Pra falar a verdade Eu voltava pra mim Se eu fosse você Assume que ainda sou o amor da sua vida Que todo final de festa Você me liga Me liga Assume que eu sou o erro que sempre comete E quando tá na minha cama esquece Esquece Mas eu te conheço bem Sei cada detalhe pra te envolver Pra falar a verdade Eu voltava pra mim Se eu fosse você Se eu fosse você Assume que ainda sou o amor da sua vida Que todo final de festa Você me liga Me liga Assume que eu sou o erro que sempre comete E quando tá na minha cama esquece E quando tá na minha cama esquece Esquece Assume que ainda sou o amor da sua vida Que todo final de festa Você me liga Me liga Assume que eu sou o erro que sempre comete E quando tá na minha cama esquece 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 Em nome de Ativa Produções Bora cá, bora Não aguento mais Na cama Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no PV Se quiser fazer negócio na cama Se quiser fazer negócio na cama Tô anunciando Tô anunciando nas redes sociais Tô anunciando nas redes sociais Tá no feed, no stories do Insta Vai levar quem dá mais E não tem E não tem efeito E não tem efeito nenhum E não tem efeito Nessa cama É que depois que ela foi embora Nessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio na cama Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no PV Se quiser fazer negócio na cama Se quiser fazer negócio na cama Comigo, bebê Robinho Show Robinho Show Hoje eu pensei em você Ei, como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez que eu tivesse a imagem Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já fizemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, sei, sei